Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 o que é que você quer fazer o que é? Então o qual é o que vai fazer? É, o que vai fazer, eu não esquecer. Então o que vai fazer? Não se esquecer de fazer. Não se esquecer de qualquer caráculo para a gente, pode fazer sua vida com seu corpo e até o interesse. Então você quiser conversar, quando a gente vai fazer ela, você pode pensar em isso. O que vai dizer? Você vai fazer isso, O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não posso fazer nada, mas você também. Este é o momento que você chegará com isso. Você terá 4 anos de vida. Porque ele não conseguiu viver com isso, ele não conseguiu viver com isso. Não é isso. Se você chegar em um ano passado, você terá um testamento. Então, eu vou ler o livro do livro do livro do livro. Não se me engano, mas antes de tudo o outro, mas antes de tudo o que eu fiz. Mas você, um grande homem, e hoje uma ótima mulher, e uma pessoa que nos conhece, e uma pessoa que você não se conhece. Por isso que quem você se chama com seus filhos em sua própria, que você se conhece. Nós nos chamamos de uma chamada, chamamos de postos, chamamos de resposta, O que é o que é? Não quero dizer, eu quero dizer que o que alguém está falando sobre o teu amor, vai fazer minha fé. Temos que se perguntar de alguma coisa para você. É que você me andar sobre esse amor, eu não sei, tenho que ter uma coisa que eu me salvarei, eu tenho que ter uma paz, eu tenho uma vida. Todas essas coisas falam, vão me arrepender, eu não vou caderamente, você está de morrer, precisando de marcar ele. Você deve vir muito sobre isso, então eu falo assim. Como você diz assim? Eu moro aqui então, eu vou falar sobre isso. Eu acho que é que eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso, mas eu vou falar sobre isso. Porque ele não vai fazer isso. Porque ele não vai fazer isso. O Senhor, que é o Senhor do Espírito. Mas, eu tenho certeza que ele não vai receber o Senhor. Ele não vai receber o Senhor. Ele não vai receber isso. Agora, em 2000 anos, Jesus disse que, Depois disso, ele já tivemos a pergunta de vocês. Se inscrever novos. Então, eu vou falar comigo comigo, que se você gostou, não se inscrever novos. Não se inscrever novos. Novos com e ativos, novos, novos, Não se inscrever novos. Não se inscrever novos. Não se inscrever novos. Não se inscrever novos. o alai com o pai tem já vamos lá a gente vamos ver depois vamos ver no do centro o um o o o é como se ensinassem os seus caminhos. Nergaman dizia que ele era 17 anos. Quando os paises conhecerem os paises, os paises morreram, os paises morreram, os paises morreram. Os paises morreram, os paises morreram. Por isso, eles morreram. Quando os paises morreram, os paises morreram. Eu lembro, toda a janela caja nos em sends 5 dias. Ela demonstrou que điều, ela juntou os paises corregi. Viinto que emerm mando eła luta. Não há medido para quando, которые se falaram. Esita das usa, nos as perdas imprimas. Não com mamita que, ou quais vamos. Se olhar os paises, Ojas holisticTrade foi oturado a casa mundialmente, e aí e aí o 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, eles voam estar indo ao lado, para que eles não sejam de mais. Mas, eles estão indo ao lado, assim que o bloco, que os dos brasileiros estão falando sobre a história. Em um país, o outro povo, ou seja, eles estão tirando ao lado de um dos naios, então eles estão tirando aos desins, mas eles têm um grande homem que está na minha família. Para o lado de um dos naios, eles estão tirando ao lado de um dos naios, e a gente não responde a coisa. Depois de uma coisa, uma coisa que fez. A coisa que aconteceu é que o que o que vem vem, o que vem 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 vem. Eu estou pensando que quando alguém morrer em um dia, eu vou falar, aqui, eles não vão morrer, não vão morrer. Eles não vão morrer, eles vão morrer. Eles morreram e morreram. Pediríamos. Digo, vamos dar de um. Compriríamos, nós vamos de comer um e dos e de um. Não, não, vamos subir para contar. Vamos erros que vamos lá, a verdadeira não fazer isso. É uma obra em Israel foi chamado. Eles não fazem trabalho, não fazemos assim. Eles colocam assim, o próximo a Lansu Moura. E quem vai atrás pousa a Lansu? Não. E aí não se tirou. Isso é assim. Um segundo a Terra. e aí o o o o o hum é não Eu acho que um relacionamento aqui e um relacionamento em outro nível e relaxado porque as pessoas Não se preocupe o problema. Você tem que irá, a sua perdida, a sua perdida, a sua perdida. Não se preocupe a seu suprar. Se você não se preocupe a sua perdida, não se preocupe a sua perdida. Mas você não sabe como se lhe derr. Mas você tem que irá a sua perdida. Você nunca vai ter perdido. Quero fazer o perdida. Estevanos está morto. Eishu, masique, perdida, está escrito. A edição para fazer o que é para fazer o meu coração? A��ete se lembra o meu filho, mas não tem dinheiro, é só por um dinheiro e perdoa, então, por isso, Parque, eu vou proixar o dinheiro, e aí, o povo falou que o povo quer dizer as pessoas que estão indo da alma, e aí, aqui, ele falou a Doutor, ele disse que foi assim, mas a Doutor assim, como se em torno a fazer, como se tem que pensar no time, Eu digo, é que vocês são muito mais de um tempo que vocês fazem um um dos deus. Vocês não têm um dos deus. Vocês não têm um dos deus, mas vocês são um grande filho. Eles dizem que é um novo dia, um dia deus. O que é que eles estão novos? Eles estão novos. Vocês estão novos. Vocês estão novos. Como é que eles estão novos? Por isso, o que é isso? O que ele conseguiu dizer, ele cortou o homem em couldno, ele cortou também, ele cortou o homem. Cada um dos com a pessoa obramada. Quando ele cortou no fianco, ele cortou todo o homem truqueiro. Que não é uma pessoa que está sua, ela vai ter ela e sua pessoa que está em seu uso e a sua ordem. Assim, ela não tem a sua ordem. Agora, por que uma ordem vai dar uma hora agar para ela, te dar uma hora que eu diga, ... ... ... ... Eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer isso. A mandira do que escreva em mandira no Fram. Mas eu fiz uma pessoa que não era pra você. Não é isso, é assim. Meu papo é um pouco. Você se chama você sempre de mim. E oigo começou. Como a manifestação do que você fazer. Por favor, o seu caminhorio é livre e livre sobre todos os que formam no lato da Lá de Lá de Lá. Quando derrame boa forma,ely não se deixou. Não, não, não. O que as pessoas se preocupem com uma história do mundo. Então, o que não se preocupa com a situação do mundo? Não se preocupa com a situação de ser mais rápida. Mas isso é um momento que sempre está empurrado. E as pessoas mantêm os pais, as pessoas falam de eles e de sua mente. E com a grandeza do seu amor, foi tirada com a grandeza, é isso é 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 Sim, eu quero dizer... Eu lhe disse que você fez, porque você recebeu mais feliz. Você tem um medo de ser feliz, mas você acha que você faz um fã. Eu lhe entregue a ser feliz. Bem... Eu estou falando um dia 3419, que eu estou falando quando eu estou falando. Você está falando que você está fazendo um pouco de ser diferente para o mundo, mas você está estando. Mas eu estou falando em todos os corpos. Você e está falando em um lugar de ser feliz. não sei que na parte da direita não sei que mas eu tive primeiros anos meus anos meus anos e mesmo isso um vai Se você quiser um pouco mais rápido, ou seja, os meus filhos e os patos estão no meu limite, mas talvez eu tenha um pouco de queijo com os outros. Eu não acredito que eu não tenho que que eu não tenho que que eu não estou a dar um relato. A grandeza é a quem está. Eu não tenho nem a ter que viver. Eu tenho que viver. Eu tenho que viver. Eu tenho que viver. Eu tenho que viver. para ti Amém. Amém.